E o canal das aparelhagens, uma história de sucesso no Pará. Ainda sinto teu cheiro aqui E a noite eu fico sem dormir Na nossa cama tem solidão O que eu quero é que quero é que volte pra mim Ainda sinto teu cheiro aqui E a noite eu fico sem dormir Na nossa cama tem solidão O que eu quero é que quero é que volte pra mim Eu sei que ainda existe amor E o que vivemos ainda não acabou Eu tentei até te evitar Mas eu te amo e vou te perdoar O amor Não acabou, não acabou Eu te amo e vou te perdoar O amor Não acabou, não acabou Eu te amo e vou te perdoar Letícia Thalia Ai, bateu uma saudade Só tenho lembranças do que era bom Arrependimento me bate De ter deixado o meu amor Todos os meus dias só tem dor Só fica teu cheiro no cobertor Esse dia só tem ilusão aqui O vento te trouxe de volta Junto com a dor não quer passar Te peço perdão Só queria ouvir com a voz pela última vez Me dá sua mão, não desista de mim Me abraça e me beija Dá uma chance pra nós Pela última vez Me abraça e me beija Dá uma chance pra nós Pela última vez Eu te amo e vou te perdoar Canal das aparelhagens Uma história de sucesso Manda 007 São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás E será que ainda pensas em mim? Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos Ai, eu fecho os olhos E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra ser pra sempre Entre nós Alguém te traga de novo Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Letícia, pra mim Te confesso, é mais que emoção Os teus olhos denunciam o coração Frases prontas sem barração E no rosto até perde a cor Olha, eu tô desconfiando Me sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de Me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou te amar É você quem eu sempre sonhei Foi você quem eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu não precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Que com você ia ser feliz Você é além do que imaginei Me dá a paz Me dá a paz que eu nunca senti Nos teus braços Nos teus braços estou sal Que era Hoje eu sei que é Hoje eu sei que é Eu sempre te esperei Antes de saber Eu já sabia Que era Que era você meu Ah, como é difícil Eu te ter aqui Não, não acredito Que você se foi Só estava pedindo Só estava pedindo Um pouco mais de atenção Mentiras tentaram Acabar com nossa relação E pra que essa briga Esquece de tudo Separar pra quê? Separar pra quê? Se temos muitos motivos Pra vivermos juntos Preciso de você Eu não vou te esquecer Oh, oh, oh Porque eu amo você Oh, oh, oh Eu não vou te esquecer Oh, oh Porque eu amo você Banda 007 Banda 007 Banda 007 Tu não sabe Mas eu conto as horas Só pra te ver Sei que tu não me ligar Mas eu boto fé Boto fé O que é que vai dar? Por que que complica? Eu sei que ainda Eu sei que ainda Sei que pensa em mim Tu só me abusa Ei! Mas vê se para com isso Pra que termina o que é bom Bom, 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 bom Mesmo assim Eu não quero ninguém Eu não quero mais ninguém Não sei bem mas tu Tem algo que os outros não tem Quero saber se vai ficar comigo Se vai ficar comigo quando é que vem Baby, quero tanto te ver Diz que hoje vai ficar aqui comigo Fica aqui comigo Fica aqui comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Banda 007 Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Sete exclusivo Com a marca do Deezer F revolução Quando você se foi Fiquei aqui chorando Eu já não aguentava mais Viver com dúvidas Eu tava cansada disso tudo Mas sei que eu estraguei tudo Eu sei Doeu demais Doeu demais Vai doer Mas vou te deixar ir Não quero te ver sofrer Você é tudo Tudo que eu tenho de bom Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão Eu sei que fui tão Imatura Com a minha indecisão E não mereço teu perdão Letícia Thalia Hoje eu acordei tão só Sempre é o teu abraço De manhã Vou lembrando dos seus olhos Aonde eu me perdi Ah, tão fácil Ver você de longe dói Parece dois estranhos Estranho E quando a noite vem Ai que cai a ficha Que eu perdi você Mas se você quiser voltar Pra mim A porta ainda tá aberta Pra ti Eu deixo o orgulho de lado Eu deixo o orgulho de lado Esqueço os fatos do passado Só pra tentar mais uma vez Com você ser feliz Com você ser feliz Com você ser feliz Letícia Thalia Lembro bem Você me ganhou Tudo maravilha quando começou Eu tava sem ninguém E ele também Foi rolando o clima E a gente ficou Em pouco tempo Em pouco tempo A gente começou A se encontrar Fizemos tantos planos Até enamorar E de repente Veio contra a gente Chuva de mentira Pra nos separar Inexplicavelmente Inexplicavelmente Que era pra sempre Foi desaparecendo E se perdeu No ar Até agora Não entendi direito O que rolou Foi cada um pro lado Acabou Pior que eu sinto Falta Do beijo Eu sinto sua falta Amor Pior que eu sinto Falta Do seu cheiro Seus olhos Do seu jeito Do seu jeito Do calor Banda 007 Me chame de amor Ou de ficante Não me importa O que eu quero tentar Como antes Deu teu olhar Teu beijo quente Juro Tentei Tirar você Da minha mente Mas em todo lugar Sem você É tão diferente E vejo você Em cada olhar Procuro Acaso Pra te encontrar Em todo lugar Sem você É tão diferente E vejo você Em cada olhar Procuro Acaso E a minha mente Não para de pensar Em ti Meu corpo Ou seja Falta Estou carente Me chame de ti Tudo vai passando Tudo vai passando Se modificando Há duas opções Para quem teve decepções Primeiro é desistir do amor Se conformar com a dor Mas digo-se A segunda opção Que é buscar Recomeços Lindos De se apaixonar Só quero viver Momentos especiais Sei que posso Mereço O passado Não importa mais Só quero viver Momentos Especiais Sei que posso Mereço O passado Não importa Mas vivo Momentos Ouça o que eu vou dizer Não sofro por ninguém Tudo vai passando Se modificando Há duas opções Para quem teve decepções Primeiro é desistir do amor Se conformar com a dor Mas digo-se A segunda opção Que é buscar Recomeços Lindos De se apaixonar Só quero viver Momentos Especiais Sei que posso Mereço O passado Não importa Mais Só quero viver Momentos Especiais Sei que posso Mereço O passado Não importa Mais Vou continuar Com alguém especial Que já conheci na vida Quem sou eu? Eu sou a razão pela qual Acredito que o amor é real Ninguém me completa Tão bem como eu mesma Amo a vida E vou viver Momentos Momentos O verdadeiro sucesso do Pará está aqui Canal das Aparelhagens Que saudade Do sinto de como a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasce de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens 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 Tchau 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 Tchau